Existem alguns alimentos que produzem gás. Nós temos aí alguns alimentos capazes de aumentar a nossa dilatação abdominal. Existem alguns alimentos que também têm uma certa dificuldade no processo digestivo. O CAIC, nosso CAIC PRO, com o objetivo de melhorar ainda mais a sua linha de cintura, ele literalmente abriu mão, por um período, da carne vermelha e ficou colocando como fonte de proteína, whey protein, peixe e frango. E ele dividiu conosco uma percepção nítida de uma redução na dilatação abdominal. Eu sou um cara que como muita carne. Pelo tempo que eu faço dieta, eu como muita carne. Só que eu vinha ultimamente percebendo que ela estava atrapalhando as minhas outras refeições e eu sentia um peso muito grande no processo digestivo. Eu reduzi a minha refeição com carne para apenas uma, essa aqui. Então antes dessa eu fiz whey, antes dessa eu fiz frango, antes dessa eu fiz ovo e whey pela manhã e depois dessa eu vou fazer peixe. E eu percebi uma melhora absurda. Existem alimentos que podem promover a dilatação abdominal ou essa dilatação abdominal que ele sente é pura e meramente, porque isso também ajuda muito, postura. Porque as pessoas pegam também isso por postura, né? Eu corrigi minha postura e isso melhorou muito no que diz respeito à minha dilatação abdominal. E quem me ajudou a corrigir postura foi a cinta abdominal. Eu tinha uma postura, aí você vai, a cinta foi insinuado, manter o abdômen contraído e para dentro. Entendi. E aí? Bom, em partes, quando a pessoa passa em consulta, né? O nutricionista vai fazer a anamnese e uma das perguntas que está no meio dessa entrevista seria existe algum alimento que você percebe que não cai bem na sua digestão? Tipo, seja ele vegetais, carboidrato ou proteína? Ou tem algum alimento que você não sente que te faz bem? Então, se a pessoa fala assim, ó, eu não posso comer brócolis, eu não posso comer batata doce, eu não posso comer feijão porque eu sinto dilatação. Então, classicamente, alguns alimentos são fontes de foodmap, que são frutolígios sacarídeos e polioides fermentáveis nas bactérias intestinais que causam a formação de mais gases. Mas não em todo mundo. Isso é individual do intestino de cada um. Então, na consulta, a gente vai ver que tem certos alimentos que fermentam mais e outros alimentos que fermentam menos. Então, isso é foodmap fibra, fermentação. O que o Karen falou em relação à proteína da carne vermelha tem correlação, mas não entra nessa do foodmap. O que acontece? A carne vermelha, ela tem muito colágeno intrafibra. E o colágeno, o fogo é usado para você abrandar a fibra de colágeno e já fazer a hidrólise dela para você conseguir digerir a carne vermelha. Se você ingere a carne vermelha, mesmo ela grelhada, assada ou cozida, e sente esse peso, é porque realmente o seu processo digestivo não está dando conta desse aumento de fibras de colágeno que estão naturalmente na carne vermelha. E você sente esse empachamento ou esse tempo de digestão mais lento. Muita gente à noite percebe isso. Então, fala, comer peixe, frango ou ovo à noite faz com que você se sinta melhor para dormir e não tão cheio. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso usar a carne vermelha para o cara não ficar com fome à noite, porque ela sacia mais. Então, fibra tem a ver com foodmap. Então, vegetais, carboidratos complexos, até mesmo suco de laranja, chiclete que tem a xilitol e poliol que fermenta. Então, é uma lista de alimentos que eu vou analisar da pessoa para ver qual que tem correlação com a fermentação dela. Então, é uma pergunta boa, mas é muito dele anotar aquilo que causa essa fermentação. E existe, é disponível na internet, uma lista de alimentos que podem produzir esse tipo de dilatação? Tem, tem. Se você jogar foodmap na internet hoje, tem vários trabalhos e até mesmo informações no Google, na internet, que vai mostrar alimentos que tem mais fibras fermentáveis e alimentos que tem menos fibras fermentáveis. Feijão é o que tem? Feijão, clássico. Casca de celulose fermenta pra caramba. A soja, se você pegar o grão soja, a leguminosa soja e não deixá-la de molho, ela também fermenta bastante. Então, é muito de cada um. Tipo, brócolis, tem muita gente que não pode brócolis e couve-flor, porque são alimentos que tem enxofre na constituição. Então, sabe, cada um ali no consultório é uma história que conta pra gente montar a dieta pra aquele alimento que cabe pra ele. Tchau. 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 Tchau.